Olá pessoal, essa é mais uma videoaula da IS-2 Continuando aí a mostrar as aplicações, os recursos do WinDev Vamos lá então Bom, essa é uma aplicação, ela é um piano, que simula um piano Não só piano, mas tem diversos sons aqui Tem a opção não só o som do piano em si, mas diversas opções de som aqui Para sair aqui da aplicação Ela foi desenvolvida dentro do WinDev Quem desenvolveu foi essa pessoa aqui, Patricy Terrier E o que a gente queria mostrar aqui é a infinidade de possibilidades Que a gente tem dentro da plataforma do WinDev Não só aplicações comerciais, como outros tipos de aplicações Inclusive juntando as duas Aqui no caso é uma aplicação que simula um piano Então eu vou aproximar o microfone para vocês ouvirem o som da aplicação Depois eu retorno Aqui no caso é uma aplicação que simula um piano Bom, vocês devem ter ouvido ali, eu cliquei em várias teclas E também mudei algumas opções que tem só para mostrar os recursos da aplicação Então é uma aplicação bem interessante Que mostra a capacidade de desenvolvimento dentro da plataforma do WinDev É algo assim, realmente a cada dia que a gente trabalha e se aprofunda mais na ferramenta A gente vê que tem muita aplicação, muita coisa legal para ser feita E em todos os tipos de dispositivos e todos os tipos de aplicação A gente tem condições agora de levar para os nossos clientes Claro que tudo no seu tempo Mas a gente gosta de ir mostrando as possibilidades Até para que surjam novas ideias Certo gente, obrigado, era isso, até a próxima